Neste módulo você aprenderá sobre a interface do software e maneiras de personalizá-la. Vou explicar também sobre controle e navegação de documentos e também como trabalhar com múltiplos documentos abertos ao mesmo tempo. A início eu vou explicar o que representa todos esses recursos aqui oferecidos pela estrutura do software, pelo layout do software. Eu fiz novamente o reset do Illustrator com o CTRL ALT DEL, eu já expliquei isso neste curso. E também aqui como retirar o preset, basta deletar, eu não deletei ele ainda da pasta. Eu vou fechar aqui a tela Welcome Screen, então vamos lá. Aqui ao centro eu tenho a minha área de trabalho, é aqui que vai ficar as páginas do documento que eu estou trabalhando. A única configuração que eu tenho quando eu estou neste modo de trabalho aqui, é dar um duplo clique aqui, nesta área cinza, e tem um atalho para abrir novos documentos. Um duplo clique, a mesma coisa que ir em File, Open. Então é um atalho aqui, quando você trabalha sem a tela Welcome Screen, ou fecha a tela Welcome Screen, dá um duplo clique, já abre um documento, você seleciona o local que ele está e abre rapidamente. Um atalho aqui. Aqui acima fica a barra de comandos. Estão vários nomes que dão, uns falam que isso aqui, por exemplo, é uma aba, outros chamam de paleta. Eu chamo de paleta, são as paletas flutuantes, ou paletas do aplicativo, ou abas do aplicativo. Eu vou chamar de paleta flutuante, que é o que eu aprendi. Então aqui em cima tem o menu de comando do software, o menu do aplicativo. Aqui tem o comando File, que é o comando de modificações do arquivo, o arquivo documento aberto, com o recurso de abrir, salvar, salvar cópia, salvar para web, exportação e importação. Aqui o menu de edição, cortar, recortar, copiar, tem alguns presets aqui também, edição de cor, de preferência, modo de editar. Aqui o menu de opções do objeto, um objeto que esteja no seu documento, um shape, por exemplo. Você tem todas as opções aqui, de blend, que você vai aprender, é bem legal esse recurso de blend, live paint, também que é muito legal, texto aqui também, texto warp, distorcer o texto, traçados de bitmap, live trace, e todo o comando do objeto de transformação, de agrupar, de mostrar, responder. Você vai aprender mais sobre isso aqui, no decorrer do curso. Aqui o menu de edição de texto, onde você pode visualizar fontes, as últimas fontes usadas, o tamanho, tem muita opção aqui de texto, você também vai aprender quando chegar ao módulo de texto. Aqui de seleção, selecionar objetos no palco, isso aqui é muito útil também, você pode selecionar objetos da mesma cor, objetos que tem a mesma aparência no palco, objetos que tem a mesma espessura de contorno, fica bem mais fácil, você trabalha com um monte de shapes, de objetos, e todos eles tem a mesma espessura, mas outros também tem espessuras diferenciadas, mas você consegue selecionar os mesmos, que tem dois pontos de espessura do contorno, então fica mais fácil você selecionar múltiplos objetos, você vai aprender também. Menu de efeitos, tem os efeitos aqui do Photoshop, efeitos artísticos, desfoques, filtros do Photoshop, e tem os efeitos do Illustrator, para aprender também sobre isso. Menu de visualização, tudo que é referente ao que é exibido no palco, no documento, o palco que eu falo é no documento, que é a área que ativa o documento em si, como grades de alinhamento, o modo que é exibido, aquele contorno de artes que você pode arrastar, se é exibido ou não, o grade, enfim, toda a parte de visualização, as guias inteligentes, que é muito útil, ajuda no alinhamento, se ela é exibida ou não, mas tem hora que ela atrapalha, então se ativar, familiarizar com os comandos, você pode observar os comandos de atalho aqui também. Menu de janelas, Window, onde exibe aqui para mim, até por atalhos também, eu posso configurá-los, como você vai aprender também sobre esses atalhos, tudo que é exibido aqui em relação às paletas flutuantes, as paletas flutuantes aqui, que está marcado aqui em azul, são as que estão sendo exibidas no momento, aí você pode habilitar outras, qualquer elemento que faça parte do layout do software, não do documento, documento é pelo menu de visualização, menu Window, responsável por mostrar ou esconder elementos do layout do aplicativo, qualquer aba pode ser aberta pelo menu Window, qualquer paleta flutuante aqui. Aqui, ao lado esquerdo, eu tenho a minha barra de ferramentas, antigamente, nas versões anteriores da CS3, da Creative Suite 3, era mostrada desta forma aqui, você repara que tem uma setinha aqui no canto, como qualquer outra aqui. Então, você clica e fica desta forma. Se você trabalha com uma baixa resolução, é aconselhável você trabalhar desta forma. Eu trabalho em resolução Full HD. Quanto maior a resolução de tela que você usa, mais espaço você tem para trabalhar com os documentos. Eu trabalho, então, na resolução Full HD, que é 1960x1080. Então, eu consigo facilmente, por exemplo, abrir um documento dentro do Illustrator, um documento para web, por exemplo, que é uma imagem, 1024x768 pixels. Eu consigo abrir e visualizar ela em 100% do zoom aqui dentro. Sobra bastante espaço para eu trabalhar aqui e personalizar as paletas da maneira que eu desejar, colocar outras para cá, enfim. É bem melhor você trabalhar e se adapte a isso, a trabalhar com resoluções altas. Então, aqui tem a barra de ferramentas. Qualquer elemento, seja a aba ou seja aqui a barra de ferramentas, eu clico nesta área cinza, um pouco mais escura aqui, clico e arrasto e posiciono a barra aonde eu quiser. Se eu quiser que ela volte para o local, posso posicionar para cá também. Ela fica do outro lado. Mas eu não quero, eu quero que ela vá para lá. Eu arrasto tudo aqui, solto tudo. Tudo que tem no palco. Ou fecha ela aqui. Fechou tudo. Olha só que sumiu tudo no meu palco, meu Deus. Pelo menu window, você habilita tudo novamente. Só que você pode configurar maneiras diferentes de serem exibidas estas paletas. Você está trabalhando com um documento que é de pintura, uma ilustração. Certas paletas são úteis, outras não. Então você vai personalizando da maneira que você quiser. Você aprenderá sobre isso, salvar esses presets na próxima aula. E aqui, esse menuzinho que ficou sem nada escrito aqui, foi porque eu fiz o reset. Eu vou clicar nessa pequena setinha e vou colocar a opção Essentials, que é o padrão. Clico aqui, volta tudo como era. Então, sempre que você quiser que o Illustrator volte, como no padrão de instalação, você clica aqui no Essentials e te mostra o layout configurado na instalação, como apresenta, quando é a primeira vez que você abre o software. Essa aqui ficou grudada aqui no canto, que é bem útil também, vai te sobrar espaço para visualizar o documento. Então tem a setinha aqui no canto. Você clica e expande novamente. Voltando aqui às ferramentas. Você vai perceber que ao passar o mouse em cima de cada ferramenta, é exibido o atalho de acesso para essa ferramenta. Isso é muito útil e você tem que se familiarizar com isso. Esses atalhos são fundamentais para você agilizar o seu trabalho. Olha só. A Direct Selection Tool, que é essa setinha branca, que trabalha diretamente com os pontos âncora, movendo e editando. O atalho é a letra A, a setinha preta, a letra D e assim por diante. Você vai passando o mouse em cima e você vai visualizando os atalhos. Algumas não têm atalhos. Você pode acrescentar atalhos a ela. Vou mostrar como você trabalha também e salva os seus atalhos. Mais para frente. Então, algumas dessas ferramentas, você observa que tem uma pequena flechinha no canto. Isso indica que a ferramenta tem mais... É um grupo, um grupo de ferramentas e algumas estão ocultas. Então, você clica e mantém pressionado o botão. São exibidas as outras ferramentas. Clique e mantém pressionado. Aí, você pode escolher outras ferramentas do grupo. São grupos de ferramentas. Eu tenho essas setinhas aqui. Aqui também tem. Clica e mantém pressionado. Todas que tem um pontinho preto, uma setinha preta, meio pequenininha aqui. Para você navegar sem precisar abrir este grupo de ferramentas, Tem um atalho. Você pode, é claro, selecionar pelo comando. Algumas tem dois atalhos. Essa daqui, por exemplo. O atalho de uma é a elipse L. O do retângulo é o M. Mas, com o Alt pressionado, você dá cliques em cima aqui da ferramenta. Vai mudando para a outra. Até chegar ao que você deseja. Mas, uma maneira fácil de trabalhar com estes grupos de ferramentas, Porque, imagina que você está trabalhando com esta ferramenta aqui. O Pentool, por exemplo. Ou, criando várias formas com os shapes. Você imagina. Você criou um quadrado aqui no palco. Um retângulo. Aí, você vai criar um elipse. Então, você está com a ferramenta retângulo selecionado. Aí, você fez um quadrado. Beleza. Aí, depois, você vai querer fazer o elipse. Então, você tem que voltar aqui. Acionar o menu e fazer o retângulo. Ou, outra aqui que não tem atalho. Porque, a real elipse e o retângulo são fáceis de serem acessados. É só pressionar o M para o retângulo. E o L para o elipse. Mas, as outras aqui não tem atalho. Agregados para acessar a ferramenta. Então, fica mais complicado. Eu quero fazer um polígono. Aí, depois, eu quero fazer uma excita. Eu tenho que ficar voltando no menu e tal. Então, você pode fazer um dock aqui. Você seleciona. Mantenha pressionado a ferramenta. O grupo de ferramentas. E, aqui no cantinho. Tem uma outra setinha. Você clica. Tier OS. Você separa o grupo de ferramentas. E coloca em qualquer lugar do palco. Inclusive, criar cópias aqui. Várias cópias do mesmo grupo. Então, ela fica aqui em cima do documento. Você vai acessando. Fica mais fácil aqui. Nunca que ela vai sumir dali. Você pode clicar aqui no X. E fechar o grupo. Assim que você desejar. A mesma coisa aqui. Com a Pentool. Com essas aqui. Com esse outro grupo aqui do Eraser. Pode ir arrastando. E posicionando. Da maneira que você desejar. Depois, é só fechar. É mais fácil de trabalhar com os grupos. Desta forma. Agora, vamos falar aqui sobre as paletas flutuantes. Que são essas aqui. Aqui, tem os presets de posição de tudo referente ao palco. Se a barra de ferramentas está assim. Se essa color está aqui embaixo. Você pode mover todas. São as abas. Você clica e arrasta em uma. Você arrasta aqui para a área ativa de trabalho. A área do documento. Está sobreposta ao documento. Então, quando você está trabalhando com cores. Ou com contorno. Ou com os layers. Você pode clicar. E arrastar para cá. E configurar. Fazer as mudanças. E sem problema. Depois, você pode voltar com um simples atalho aqui. Que você vai aprender na próxima aula. Como criar o seu workspace personalizado. Mas, muitas vezes. Você está trabalhando. Você precisa arrastar aqui. Por exemplo, layers. É pequenininho para ficar aqui embaixo. Então, você. Muitas vezes. Você vai localizar um. Eu quero ficar aqui com a setinha. Descendo a barra de rolagem. Aqui para achar. É mais fácil você arrastar para fora. Aumenta o tamanho aqui. Que você quer. Para trabalhar com layers. Visualizar melhor. Localizar. Fazer a alteração. Aí, depois. Você clica aqui. Onde está escrito layers. De novo. E joga para cima. Fica um contorno azul. Indicando que vai ser agregado a este grupo. Então, você solta. O layers foi para cá agora. Mas, se você quiser que ele fique aqui deste lado. Você clica aqui no. Artboards, por exemplo. E arrasta para o outro lado. Então, você posiciona aqui. Aqui os layers. Por exemplo. Estão sobrepostos ao documento. Então, você pode clicar aqui duas vezes nessa área fins. E fica bem pequenininho. Posiciona depois. Aí, depois. Dá um duplo clique. E ele abre de novo. Legal que você está trabalhando com documento assim. Eu utilizo bastante retirar os layers. Porque você muda a ordem dos objetos do palco. Enfim. Várias configurações. Se quiser fechar. Clica no X. Mas. Ou, se você quiser voltar ao padrão. Tem aqui. Você seleciona o preset. Então, como eu falei. Alguns aqui. Do Essentials. Esses essenciais. Mas tem alguns aqui. Por exemplo. Painting. Ou tipografia. Tipografia vai exibir todas as abas. As paletas flutuantes. Que são indicadas para você trabalhar com o texto. Então, Typography. Clicar aqui. Ferramenta de texto. De cor. Lógico. Então, você pode mudar as cores do texto. Enfim. E tem as ferramentas aqui de texto. Escolher. Glipps. Que são. Você vai aprender sobre isso também. Não vou falar agora. Tem a parte do texto. Né. Sobre o gradiente. Tem tudo aqui que você pode aplicar. No texto. A largura. A espessura. A separação. Assim. As paletas mais indicadas. Para você trabalhar com o texto. Então, vamos voltar aqui. Ou qualquer outra. Aqui. O Like Photoshop. Fica parecido com a do Photoshop. Né. Voltar para a Essentials. E clicar aqui nessa setinha. Beleza. Bom. Aqui então. Você pode configurar da maneira que você quiser. Mas você vai aprender isso na próxima aula. Né. E aqui. Aqui ó. É importante. Aqui não está sendo exibido nada agora. Mas eu vou criar um novo documento. No menu File. New. Aqui no File. New. Vamos colocar o nome. Que é só um exemplo. Vou selecionar aqui um preset. Um preset da web. É o tamanho de 1024x768. Né. Sem sangria. Por no RGB. O RasterFX em 72 mesmo. Preview Mode no default. E clicar no OK. Então, eu crio aqui meu documento. São exibidas outras propriedades para mim aqui. A barra. Aqui de. Propriedades da ferramenta. Aqui em cima. Isso aqui depende. O que é exibido aqui com a ferramenta selecionada. Com a opção. Ou objeto selecionado no palco. Pode sofrer alterações aqui em cima. É. Não. Não é. Se não fica sempre dessa forma. Né. Tem dois objetos selecionados. Aparece a opção de alinhamento. É. A configuração precisa da ferramenta. Unir pontos. Você está trabalhando com ambos. Os pontos âncora. Com a ferramenta Direct Select. Então. Isso aqui é chamada. Barra. De. Propriedades do objeto. Isso aí. Modificadores das ferramentas. Aqui também. Tem essa parte aqui. Com os pontinhos aqui. Duas linhas aliás. Você também pode clicar e arrastar. E posicionar. Embaixo. Algumas pessoas usam. Aqui embaixo. Colocam ela aqui embaixo. Você posiciona aqui. Fica. Um contorno azul. Você solta. Ela é colocada aqui embaixo. Né. Então eu vou arrastar para cima de novo. Aí você arrasta para cima. E. Solta lá em cima. Ou é mais fácil. Colocar aqui pelo Essentials. Clica de novo no Essentials. Volta tudo ao normal. Tudo isso é gravado. Quando você salva. As opções. Né. Além. Disso. Que foi. Mostrado aqui. As opções. Né. De. Modificadores. Aqui. As propriedades. Os objetos selecionados. E aqui embaixo também. O que apareceu aqui. Aqui. Está me informando. Qual é a ferramenta. Que eu estou. Utilizando no momento. No caso. É a Direct Selection. Que é a setinha branca aqui. E aqui. Tem. Uma pequena setinha. Que eu clico. Tem Show. Né. Mostrar o que. Que vai ser exibido aqui para mim. Eu posso colocar. Artboard Names. Que tem múltiplas páginas. Então mostra. O nome de. De qual página. Que eu estou visualizando aqui. Tem. A que está ativa. Current Tool. Que é a ferramenta ativa. Dia. Dia e hora. Dia e hora. Number of Undo. Ou Reduce. Undo. Ou No Reduce. Mostra aqui. Quantas vezes você. Utilizou o comando. Desfazer. E refazer. Ou o documento. Color Profile. O modo de cor. Que está trabalhando o documento. No caso. O srgb. E cc. Aqui. Tem. A navegação. Entre. As páginas. Que eu vou mostrar depois. Um. Simples também. E aqui. Um pequeno. Controle de zoom. Então. Essa aqui. É a interface. Illustrator. Além. É claro. De ser exibida. Desta forma. Como padrão. Aqui tem um documento aberto. E. O padrão. Agora. Desta versão. Das versões anteriores. Da CS3. Até a. CS5. É colocar. Os documentos. Em abas. Então. Se eu crio. Um novo documento. Criar um outro. Aqui. O mesmo tamanho. Então. Eu divido. Desta abas. Aqui. Onde você clica. Navega. Nesses documentos. Esta área cinza. Que é mostrada. Só depois que eu crio. O meu primeiro documento. Eu clico. Com o botão direito. Aqui. Eu tenho algumas opções. Também. Qualquer parte. Desta área. Tem as opções. Close. Ele fecha. O documento. Que eu estou visualizando. No momento. Close all. Fecha. Todos os documentos. Mas se. Sofreram alterações. Os documentos. Alguma modificação. É emitido o aviso. Se você quer salvar. Ou não. O documento. E. Comando. Abrir. Abrir um novo documento. O open. E. Para criar. Um novo documento. Então. Essas são as opções. Aqui. Que a interface oferece. No próximo. Então. Vamos personalizar. Uma interface. Que eu também. Não gosto de trabalhar. Com. Por exemplo. Acho que no padrão. Artboards. Não é exibido aqui. Junto com layers. Mas eu configuro e salvo. Né. Aqui. Porque a. Esta nova aba. Da versão CS5. De controle das páginas. Múltiplas páginas. É muito útil. E eu deixo ela aqui. Coladinha. Aqui nos layers. Né. Que me ajuda. E muito aqui. Para ter acesso. Quando eu estou trabalhando. Com múltiplas páginas. Então. A próxima aula. Você vai aprender. Então. Já sobre. Esses. Esses. Esses modos de personalização. Que você pode salvar. E vai aparecer aqui. Nessa listagem. Né. Vai colocar o seu nome. Aqui. Ou colocar. Para que serve. Essa interface. Que é mais indicada. Para você trabalhar. Com. Textos. Porque talvez. Você não goste. Desse tipo. Typography. Que está aqui. Que você altera. Salva o seu. O modo de trabalho. Com pintura. Com brush. Ilustração. Vectorização. Você vai configurar. Da maneira. Configurar. Salvar. E também. Aprender. A excluir. Se necessário. Uma outra. Possibilidade. Uma configuração. Do Illustrator. É quando. Você está dessa forma. Tem esse botão aqui. Preference. Ou pelo menu. Edit. Preference. Que você seleciona. As opções. As configurações. Do software. Que o software oferece. Outra. Outra maneira. De acessar. É o comando. Ctrl K. Nós vamos direto. A esta opção. Aqui. Pelo menu. Edit. Seleciona o menu. Edit. Preference. E selecione aqui. A user interface. User interface. Tem esse esquema aqui. Vou desabilitar. Porque no padrão. Isso aqui não é habilitado não. Tem isso aqui. Esse brightness. Você escurece. A interface do software. Uma opção. Ou clareia. Eu não uso. Deixo no padrão. Que eu acho. Bom. Aqui fica um pouco de cinza mais escuro. Um tom de cinza. Para mim está bom assim. Mas tem gente que gosta. Forçar a vista. Ou deixa mais escuro. Aí fica. A gosto do cliente. Tem o alt collapse. E com panels. Que é. Fazer isso aqui. É que agora não dá. Não dá que a caixinha está aberta. Fica oculto ali. As abas. Tem atalhos para isso também. E open document. As tabs. Ou seja. Ele abre o documento assim. Desta forma aqui. Ou já abre. Com uma janela flutuante. Também o documento. Aqui eu vou mostrar. Logo depois. Os esquemas de navegação do documento. Eu deixo assim tudo no padrão. Na interface. Nas preferências aqui. Eu não altero em nada. É assim. Não está acionado o alt collapse. Com panels. Clique em ok. Vamos a alguns atalhos aqui legais. Para você. Facilitar aqui o seu trabalho. Quando você trabalha com uma. Uma imagem muito. Complexa aqui. Que está com um zoom muito alto. Nela e tal. Você precisa esconder essas paletas. Existem atalhos para isso. Se você pressionar a tecla Tab. Por exemplo. Esconde tudo. Me mostra. Esconde a barra. De propriedades do objeto. Esconde também as. Paletas flutuantes. E também a caixa de ferramentas. Agora se eu quero esconder só aqui. Só esse lado. Eu pressiono o Shift. Mantenho pressionado. Aí sim pressiono a tecla Tab. Beleza. Sumiu. Ali. As paletas flutuantes. Mas fica aqui. Uma pequena área cinza. Aqui no canto. Se eu. Colocar o mouse. Esperar um pouquinho. Ela aparece. Aí eu seleciono. O que eu desejo aqui. Faço a minha alteração. Retiro o mouse de cima. Ela some. Novamente. Se eu quiser que ela volte. Ao normal. Shift pressionado. Novamente. Tab. Ela volta. Ao padrão. Então. Esses são os modos de trabalho. Que é. De esconder. Os elementos. Contidos na interface. Para facilitar a visualização. De algum documento. Quer dizer. Visualizar o documento inteiro. É aí que está. Muita gente trabalha com as paletas dessa forma. Por que? Porque se habituaram. Não essa aqui em si. Justamente essa. Por isso que tem essa opção. De você passar o mouse. E ela voltar. Por que? Porque. Os profissionais se habituam. Ao trabalhar com as teclas de atalho. A letra V. A letra A. Cada um vai selecionando a ferramenta. O retângulo. O círculo. Né. Então. Cada um. Uma tem um atalho. Então fica mais fácil. Trabalhar dessa forma. Esconde. Tal. Vai trabalhando. Com maior espaço. Vendo a arte inteira. Por exemplo. Com zoom maior. Outros esquemas. E modos de trabalho. São colocados aqui. É esse botãozinho. Aqui. Você clica no botão. Mantenha impulsionado. E está o modo aqui. Normal Screen Mode. Está mostrando o modo normal do Illustrator. E tem essa outra opção aqui. Full Screen Mode with Menu Bar. Então é exibido em Full Screen. A diferença é a primeira aqui. Eu tenho a barra de rolagem aqui também do software. Que são as setinhas. E esse controle aqui. Que vai para um lado e para o outro. Só que se limita aqui. Porque aqui tem outra barra de rolagem. Controla de cima para baixo. Então é limitado aqui. Eu posso selecionar aqui também. E aumentar o tamanho aqui. As configurações. Eu deixo um pouquinho largo aqui também. Para o nome dos layers. Para mostrar depois. E tem esse modo. Que você altera. Full Screen Mode. Aí some isso. Fica como se passasse por trás mesmo. Continuam aqui as opções de você navegar. Mas agora. De navegação do documento aqui. Você arrasta para lá. E arrasta para cá. E ele vai por trás ali da paleta. Não se limita aqui o seu controle. Se eu fechar aqui agora. Fechar aqui. Aqui na setinha. Documento por trás. Tem este outro aqui ainda. Este aqui é o Full Screen Mode. Inclusive este modo. Full Screen Mode. E eu trabalho dessa forma. Está vendo aqui. Aqui é a minha barra de Windows. Eu trabalho com ela como oculto. Eu gosto de tanto espaço para trabalhar. Principalmente com edição de vídeo e tal. Eu gosto de muito espaço. Eu me habituei a trabalhar dessa forma. Então. Ela está assim. Ela está ativa. Se eu mudo para este modo. Full Screen Mode. Como por exemplo. Eu coloquei agora aí. Deixa eu voltar para o normal. E ela é exibida. Modo Full Screen Mode. Também. E o outro. É. Full Screen Mode. Completo. Que some tudo. Só me mostra o documento. Mas a diferença é que por exemplo. Se você está trabalhando com. Vai. O MSN aberto. Por exemplo. É. Se alguém te manda uma mensagem. Se você está trabalhando nesse modo aqui. Né. Se alguém te manda uma mensagem. Sobe a barra. Agora se você estiver trabalhando nesses dois modos. Aqui ó. No Full Screen. Mode with Menu Bar. E o Full Screen Mode. Não sobe essa. É. A barra de ferramentas do Windows. Né. É um. É um. Uma dica aí. Né. Mas pouquíssimas pessoas trabalham. Com a barra dessa forma aqui. Né. Eu conheço poucos que gostam. Mas eu gosto. Poucos. É de muito espaço. Né. Até esse espaço aqui faz diferença para mim. Então as pessoas. Sempre deixam ela ativa assim. Então o software é mostrado acima. Aí não importa. Né. Mas eu trabalho assim. Quando eu estou no modo Full Screen. Serve também para o Photoshop. Né. As mesmas configurações da interface aqui. Você pode usar no Photoshop. A maioria dos aplicativos da Creative Suite. Você configura da mesma forma. Né. Então vamos lá. Tem atalhos também para você mudar. Este Screen Mode. É a tecla F. De Full aqui. Você vai apertando. A tecla F. E vai alternando entre os modos. É claro. Quando você abre o Illustrator. Está no modo normal. Depois você vai para o Full Screen Mode. With Menu Bar. Some a barra de menu. Lá de cima. Né. Sobe lá. O software. Né. E aqui o Full Screen Mode total. Desse modo aqui. Você vai sair como. Ou pressionando a tecla Ask. De Skate. Ou alterando para um outro modo. No caso. A letra F. De Full. E você sai do modo Full Screen. Então esses são os modos aqui de trabalho. É. Que você. Pode realizar aqui. Configurações aqui. Mais simples. Explicação aqui. Da. Na geral aqui. Da interface. Agora vamos configurar. A interface. De uma maneira que você se adapte melhor a ela. Com o posicionamento aqui. Com o tempo de trabalho. Você vai aprendendo sobre os recursos. Você vai saber qual que é o. Dependendo do trabalho que você faz. O mais utilizado. Então você vai aprender a fazer. Essa personalização da interface. Então até o próximo vídeo.